Mais um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, pousou em Brasília, no Distrito Federal, trazendo brasileiros vindo de Israel. Entre os embarcados estão quatro pessoas da região do Vale do Aço. E a Gisele Ferreira tem uns detalhes pra gente. Esse povo passou um sus danado, né Gisele? Nico, os quatro ipatinguenses desembarcaram hoje no aeroporto de Brasília por volta de 4 horas da manhã. Eles estavam entre os passageiros que foram repatriados pelo governo federal, governo do Brasil, pelo avião da Força Aérea Brasileira. Neste avião decolaram 211 passageiros da cidade de Tel Aviv, em Israel, e foi um voo de mais de 14 horas até a capital federal do Brasil. Do total, 107 passageiros desembarcaram em Brasília e os 104 seguiram para o Rio de Janeiro no avião da FAB. Entre eles, os quatro ipatinguenses que chegaram hoje no aeroporto do Rio de Janeiro. Nós conversamos com um deles pelo telefone, o pastor Valdir Reis, que estava em uma caravana com este grupo. Vamos ouvi-lo. Nós embarcamos aqui no Galeão, e aí passamos por um processo ali da FAB, né, do Exército do Itamaraty. Agora a gente vai passar ali, já fizemos migração, mas vamos passar ali para pegar as malas. Aí tem que passar ali pelo Exército ali, tem uns cão farejador, que é de praxe, né, porque como a gente vê, não é um voo comum. E aí está todo mundo aguardando nessa sala, todo mundo assim, quem veio para o Rio, já tem gente que foi para Brasília, e outros foram para outros aeroportos. Aqui a gente está em média aqui de uns 50 irmãos. Nico, eu e o Rodney estamos aguardando este grupo chegar para a gente tentar uma entrevista com todos eles, ou pelo menos com o pastor Valdir, que concedeu aí, que enviou para a gente este vídeo. O processo de repatriação dos brasileiros começou após os ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel no último fim de semana. A previsão do governo federal é que quatro voos até domingo cheguem ao Brasil na operação chamada Operação Voltando em Paz. Eu volto com você, Nico. Claro, obrigado, Gisele. Esse povo passou um susto danado, né, tendo condição de falar com eles, grava um material para a gente, isso é muito bom, né. É ouvir quem estava lá, porque a gente fica acompanhando, é míssil passando para lá e para cá, é tiro para lá e para cá.